Bom dia, bom dia pessoal, e aí Pacho, se espera ver hoje diferente Depende do lugar que você senta, se for um lugar duro Tipo um banco de madeira? Um banco de madeira, cara, parece que tá com osso na madeira Todo mundo muito bem, e agora começam as manobras mais refinadas Muito bom dia galera, começando mais um dia aqui Hoje eu tenho companhia, olha quem vai no quarto comigo visitar Bom dia, bom dia pessoal, e aí Pacho, se espera ver hoje de diferente Hoje eu espero ver cada um deles mais secos Mais fibrado, mais seco Vamos lá, é isso que eu espero Então galera, vamos começar aqui, indo ver a Zama A Ângela tá fazendo uma cobertura bem legal aí Com o time feminino Então, muitos detalhes de como estão as meninas no canal da Ângela E vamos lá ver a Zama, que eu acho que vai estar no mais seco da vida Eu nunca vi ela em jejum assim, não faço nem ideia Ela já é absurda quando a gente vê ela lá treinando Ela vai estar bem seca e bem calada Ela fica quietinha e não fala A energia é lá para aquele momento do treino É isso aí, faz parte Vamos lá Bom dia Bom dia Hoje eu trouxe companhia Bom? Bom Pacho Beleza? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Pacho? Beleza? Beleza? É, tudo bem? Hoje, Pacho É o último treino? É o último treino, deve ser, é um treino geral Vamos só definir depois a gente vê O que que é? Mas esse período da manhã é um período que eu sinto muita fome Geralmente é três claras Trinta de aveia Não, cinquenta de aveia E trinta de ueira E vizentos de kefir Mas aí hoje ainda não sei Esse é que uma suave A gente vai dizer agora É, quando ele me vê, daí ele passa O que eu vou comer Já tá falado Bora lá, Zé Mia Nossa Nossa Eu tô bem mais hoje Muito bom Seguinte, Zama Show Perfeito Ficou muito boa Tá sinistra a perna Top Muito bom Muito Glúteo posterior e a separação de quadríceps, né? Tá ótimo, Zama Perfeito Melhor físico da vida Acabou Ótimo, Zama Deixa eu ver a pele Vira as contas Olha isso, Anja Nossa, olha isso Olha a Guk Não, e a qualidade de pele Nossa, olha isso aqui Nossa senhora Não, e a qualidade de pele Da pele Fininha Mas como a pele dela é boa, né Pacho A pele em si é bonita, né? Nada, né? Não tem espinha Não tem A pele limpa, né? E isso é bem difícil, né? É De chegar, ver a atleta Na condição que tá Zama, assim Qual é a sensação? De missão cumprida, né? Acho que foi falando A minha manhã vai tá assim A manhã vai tá assim As provisões se acertaram O nível de detalhe da perna tá incrível E assim, eu sei que ela tá bem vazia E ela não consegue contrair tão bem E tá ótimo, né? Os detalhes Quando isso encher Principalmente o glúteo Que você vê A fibra tá ali Mas a pele não tá colada Então agora com a manobra Esse glúteo vai encher mais A pele vai encostar mais Vai fibrar inteiro Tô bem confiante Bem empolgado E aí Zama Escutar isso do treinador É muito bom É muito bom porque A gente tem uma conexão muito grande Eu e ele Como eu falei pra ti do outro dia A gente tá muito tempo junto Então ele tem esse feeling E isso te passa muita confiança, né? E aqui a gente vai subir Com a sensação de De ver 100% cumprido, né Pacho? Nossa, tá espetacular Parabéns com os dois Agora, obrigado Vamos começar o carb up agora Oficialmente Agora Aê Hoje vai ser outro treino Já então Vou só pensar aqui E calcular as quantidades E daí final do dia Às 5 a gente faz o teu treino Vai ser um treino bem leve Bem pontual Assim, batendo nos pontos Que a gente tem que trazer Esse fluxo de sangue Os nutrientes que estão entrando A gente se treina o que com ela? Ah, vai ser tipo Um pouquinho de cada coisa Dois de peito Dois de ombro Dois de costas Alguma coisinha Pra posterior e glútea Quadríceps já nem mexe mais Quadríceps não vou mexer Só tentar levar ali O sangue pra esses pontos O quadríceps a gente acaba Trazendo sangue E perdendo corte Então nem vou mexer Tá bem bom a perna Vai ser um total De uns 6, 7 exercícios E bem levinho hoje Sem carne O que você vai usar de carb up? O que ela já está acostumada A gente não muda O que vai mudar as quantidades Então praticamente Vai comer a mesma coisa Ou na quantidade maior? Vai subir um pouquinho agora Olha o sorriso daquela Uma arrozinha a mais Já é a vida Meu Deus É, agora hoje Agora baixa a água Regula sódio Essa quantidade de carbo Vai subir E ela vai sentir mais fome Mais fome Quanto mais comer Vai começar a sentir Mais fome Vai ligar a fornalha agora E aí agora Hoje Ontem você estava com 8 litros de água ainda né? E 9 9 E aí hoje Baixa pra quanto Pacho? Uns 3,5, 4 Uns 3,5, 4 ainda E tu acha que com isso Ela vai ficar com sede ainda? Vai dar sede talvez Por causa desse forte? Vai, porque vai puxar o carbo Pra puxar Ela vai sentir sede Vai colocar saúde já também É, o sódio tá alto Eu devo baixar um pouquinho A gente trabalha com sódio alto Com ela Deve baixar um pouco E como vai estar esse carbo Entrando e puxando Vai sentir bem mais fome Vai sentir sede Mas a sede vai pegar bem Amanhã e sábado E você acha que esse carbo Que ela vai começar a comer agora Já vai dar diferença no físico pro treino? Vai Depois que treinar mesmo Vai ficar absurdo A tarde você registra e vai ver Já tá a mutação acontecendo Mais uma atualização aí do Pacho Com a Zama Que, cara Esse negócio aqui Eu tô pensando assim Como é que melhora isso? Vai, vai melhorar É isso aí Essa é a estratégia, né? Essa é a melhor condição Mas já é a melhor condição da vida Isso deixa a gente bem em paz assim Eu tô com uma sensação Falei pra ti, né Pacho? Falou Muito tranquila Muito em paz Porque Quando a gente faz o 100% É isso Só ir lá mostrar Cara, você já Você já foi top 3 Então tá aí pra um Em busca de um top 1 Assim com Grandes chances, né Pacho? Grandes chances Também confiante Agora eu vou pensar aqui Desligar aqui E pensar no carb up, tá galera? O Zama aqui pediu pra eu acertar o peso Faz um duplo bispo pra eu ver Corte das pernas bem mais fundos Boa A perna tá Parece plastificada as pernas Glúteo mais seco Posterior mais fundo Nossa Posterior tá Sinistra Boa Muito bom Zaka Ótimo Pois o abdômen dele teve uma melhora muito grande E a clássica tá sinistra Caraca Tá sinistra as pernas Cara, eu acho que não baixou muito Porque você tá Bem volumoso Não tá com um cara que Deu uma despencada de peso Onde tava agora? Onde tava 106 e 200, né? 106 e 100 100 105 e 300 E quanto? 106 e... 400 e 500 Subiu? Caraca, tipo, ele tá mais seco Mas tá grande. Eu falei, ah... Não, mas eu tenho uma cagada pra dar aí. Ah, mas daí eu não contei com a bosta. Agora o visto da Marcela. Contei pra galera como que tá o restinho de deserto. Tá tranquilo. É de boa. Porque acho que já passamos mais fome, né? Já. Então como a gente veio condicionado já das últimas finalizações aí, o físico já tava mais... Não tinha muita gordura acumulada. Então foi um trabalho mais tranquilo nessa finaleira. Mas eu tô bem cansado. Do jeito ele tá, né? Se ele estresse não tivesse. E eu tô gostando bastante. Tá bem mais volumoso, cara. Tem bastante evoluções aí pra gente mostrar. Hoje eu vou ter que dar uma sugadinha pra você baixar e garantir a pesagem, né? É. Mas hoje o cara é dois seriam que fazer. Vou dar uma manipuladinha ali e os dois teres não garantem isso. Bora treinar? Vamos ver a Marcela e bora treinada aí. Quantos quilos? Bora lá. Fui olhar e filmei de lado. Sai de novo de costas aí. Deixa eu ver a pele, Marcel. Puxou bem. Tá muito bom por mim. A hora que a gente tava começando as poses da Marcela, você falou assim... Tô com muita dor na bunda. Explica pra galera, porque aqui captou, cara. Eu tô com dor na bunda? É, calma aí. A galera vai achar que é dor no glúteo, cara. Se não, eu treinei... Ou vão achar a coisa pior. É, não, é. Explica isso. Quando a gente tá bem condicionado... Quem fica bem condicionado, né? O glúteo fica muito seco. Não é que eu vou falar isso. E assim, depende do lugar que você seta, se for um lugar duro... Tipo um banco de madeira? Um banco de madeira. Cara, parece que você tá com osso na madeira. Então, é... Incomoda bastante. A gente também anda descalço, incomoda. Dói o solado do pé. Porque tá sem gordura, sem água ali, né? Então, fica osso na madeira. Tá explicado. Vou colocar na capa... Porque minha bunda tá doendo aqui. Vou colocar na... Vou colocar na capa desse vídeo. Zan, que a revela está com dor na bunda. Galera, todo mundo atualizado. O Fabrício mandou atualização pra mim. É... Ele já vai começar a carbar. É um carb up muito agressivo. Ele tá com uma dificuldade ali pra ir no banheiro. Tá o intestino meio travado. Então, algo que eu fiz pra ele foi... Aumentar a quantidade de kefir. Que no vídeo anterior eu comentei que é um... É um probiótico. É um iogurte ali. É tipo um iogurte. Né? Tem muitos probióticos. Muito rico em probióticos. Se encontra junto com a parte de iogurte, sem mercado. Aumentei isso pra ele. E contei uma quantidade considerável de gordura. Vindo de azeite de oliva e ovos inteiros ali. Ovos com a gema. Ele vai começar a carbar. Tem mamão também. Coloquei mamão que ajuda na digestão. Vai ter morango. Então, acredito que a gente resolva isso no carb up. Essa questão dele. A condição dele tá incrível. O baixinho tá sinistro. Muito volumoso. Examinho vocês viram, né? Muito bem. Exame que gostei bastante do físico. Ele tá com o físico ali na tampa. Hoje eu vou dar uma apertadinha na programação dele. Pra eu garantir que ele esteja no peso com margem. O Matheus tá super bem. Cansado, debilitado. Mas uma condição muito boa. Ele tem que baixar aí 3,5 kg pra manhã. Então, fiz uma descida drástica na água dele. E entrei com o diurético. A Marcela gostei bastante do físico. Vai começar a carbar de leve. Vai fazer um treino de inferior bem geral comigo hoje. De leve. Já a voz que tá seco, virado do avesso. E o Eric é o Cans que cuida da dieta, né? Da finalização. Eu vou ver ele daqui a pouco. Então, é isso, galera. Acho que foi uma resenha bem legal aí pela manhã. Todo mundo muito bem. E agora começam as manobras mais refinadas. Agora eu vou partir pra academia. Vai ter treino com o Zanka. Vai ter treino com o Eric. Treino com a Marcela. Treino com a Zama. Treino com o Zanka de volta. E todos esses treinos vão ser gravados e vão estar aqui no canal pra vocês. Então, fica de olho. Tá tendo muito conteúdo pra vocês. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando. Tô muito feliz com o resultado dos atletas. Com os resultados dos vídeos no canal que tão perfumando bem. Graças a vocês. Então, obrigado por acompanhar nosso trabalho. Fica de olho que vai ter muita coisa aqui pra vocês. Tô me preparando aí. Muito conteúdo legal. E eu quero mostrar muito os bastidores de tudo isso pra vocês. Valeu. Até o próximo.